Passados 25 anos, 14 dos quais em paz, as Forças Armadas Angolanas vivem um processo de modernização. É constante a sua preparação para corresponder às exigências impostas pela defesa da soberania nacional, das suas populações e dos mais altos interesses do Estado. Tudo isto passa pelo adestramento dos seus efetivos. A demonstração disto mesmo ficou patente em Ambriz, província do Bengo, onde as Forças Armadas Angolanas criaram um continente fictício para a realização de exercícios militares conjuntos que envolveram os três ramos das Forças Armadas Angolanas. 24 horas antes do exercício conjunto das Forças Especiais do Exército, da Marinha e da Força Aérea, o Contralmirante Bamba Castro, comandante dos Fusileiros Navais, tem a missão de fazer o último briefing com o efetivo envolvido no exercício de sonso. A nossa missão é efetuar um desembarco, primeiro naval, com os botes, e depois um desembarco aéreo com os helicópteros, para depois atuar nessa área, para destruir esse posto de comando inimigo, onde tem partido ações de destabilização da área. Os Fusileiros Navais vão invadir a zona controlada pelos rebeldes através do mar. E os comandos vão ser largados de helicóptero a sul da base dos insurgentes. A partir dali, então, as duas forças irão realizar a ação de destruição desse posto de comando. Para além dos detalhes táticos e operacionais, o briefing serve também para lembrar a postura das Forças Especiais no terreno. Cada força tem a sua missão. Dentro da força, dentro da equipe, cada chefe de equipe, com seu pessoal, sabe o que vai fazer. É isso que nós temos que fazer. Não vamos fazer as coisas com emoção. É saber fazer com mais calma, quando é preciso avançar por lança, avanças, quando é preciso aplacar a plata, para que evitemos, então, os incidentes. É ser o capitão de corvete da Marinho Varela, oficial de preparação de forças da Brigada de Fusileiros Navais. Nesta operação, ele teve a missão de apresentar o exercício. Este tipo de exercício tem o objetivo de mostrar as capacidades que as forças conjuntas têm numa operação em que os três ramos estão juntos. Como eles se interligam, como um corresponde ao outro, como um complementa o outro nos diversos ambientes de atuação. Esse é um dos militares mais bem treinados do país. A sua identidade não pode ser revelada. Nesta reportagem, lhe vamos chamar de oficial Kieleng, o fuzileiro naval que já participou de várias operações militares e humanitárias. Neste exercício, também está por trás da preparação da Força Especial da Marinha de Guerra. Quem está lá, quem está aqui, não consegue nos ver. Ele fala de algumas das características da sua equipa. A coesão entre forças, a destreza, são tipos de forças que é preciso que sejam treinadas basicamente naquilo que é a resistência. De um modo geral, um elemento de operações especiais da Marinha deve estar preparado psicologicamente, taticamente, para corresponder às virtudes no âmbito de incursões a fim. A primeira coisa, quando eu vejo a bandeira, é o espírito patriótico. E a pátria aos seus filhos não implora, sim ordena. Tomei a decisão de servir a pátria logo nas primeiras horas quando senti que o país precisava de mim. Pelas atividades de busca e salvamento, tenho um espírito de compaixão. Gosto de salvar as pessoas. Gosto de ajudar as pessoas. Dia D Rebeldes, casebres improvisados, explosivos e tropas especiais são alguns dos ingredientes para o exercício da celebração dos 25 anos das Forças Armadas Angolanas. Na tribuna, o ministro da Defesa, João Lourenço, fala para as tropas, mas também o país. Nas Forças Armadas Angolanas, encontramos a expressão mais alta da reconciliação nacional entre os angolanos. O melhor exemplo de unidade nacional. Estes atributos fazem das Forças Armadas Angolanas uma instituição respeitada e de referência nacional. O benefício mais óbvio para um país ao constituir e manter as suas Forças Armadas é a garantia da defesa da independência nacional, da soberania nacional, da inviolabilidade do território nacional, atuando como fator de persuasão contra as eventuais ameaças externas. O chefe do Estado-Maior-General das FA, General Sachipengo Nunda, olha para o presente e para o futuro das Forças Armadas Angolanas. Neste momento em que o lema é a diversificação da economia e da luta pela autossuficiência logística, estamos a fazer tudo para o cumprimento da orientação do nosso comandante em chefe a quando a sua mensagem da nação, em outubro de 2015, quando disse que as Forças Armadas devem igualmente adotar e executar programas próprios que contribuam para a produção de alimentos, vestuário, calçado, etc., bastante valendo as suas necessidades, bem como para a construção de infraestruturas civis, utilizando as capacidades de engenharia militar para apoiar o Estado. Também na tribuna estão altas patentes da Marinha, do Exército e da Força Aérea, bem como convidados. Antes do exercício, os três ramos das Forças Armadas Angolanas andam de modo organizado, uniforme, constante e rítmico. É a famosa marcha militar. A marcha é parte do treino militar, pois ela é considerada uma forma de ensino da disciplina do soldado. Cada ramo está representado por dois blocos. São um total de mil homens e mulheres. O último bloco é o da banda de música. E, claro está, anuncia a chegada da hora H. Vai começar o exercício. Norte do continente fictício de Sonzo. Três estados. Celo, mais a norte. Vupa, ao centro. E Menga, ao sul. Os povos desta região do continente alcançaram a independência depois de um longo período de guerra anticolonial. Já livres, os estados fictícios deram início ao seu processo de reconstrução de infraestruturas e recuperação do seu tecido social. Mas em Vupa, o processo começa a descarrilar com o surgimento de um grupo rebelde. Este grupo faz reféns militares, populares e investidores numa zona mineira. Depois de um trabalho de inteligência militar, o posto de comando foi localizado nas coordenadas 92, 00, 03, 64. É neste ponto onde está um refén. A direção das Forças Armadas de Vupa decidiu criar um agrupamento denominado Cobra. O primeiro a infiltrar-se é um sniper. Um atirador de elite dos fuzileiros está treinado para o reconhecimento, vigilância, iluminação do líder inimigo e de outros atiradores furtivos hostis. A missão é reconhecer e municiar com informação o seu comando da operação. O ataque ao posto de comando rebelde dá-se para o mar. Onde as Forças Especiais da Marinha, fuzileiros navais, numa missão anfíbia, tal como planeado, seguem para o sul. E depois, apressam-se para atingir a terra firme. No oceano enfrentam a fúria das águas, mas nada impede o avanço destas forças. A invasão em terra está a acontecer. A disciplina, o rigor e a concentração são visíveis nesta demonstração. Esses militares, apesar da missão de alto risco, controlam a pressão gerada pela situação. O treino ajuda-os a lidar com a adrenalina. A comunicação entre si no terreno ajuda a manter a equipa em alerta. No ar, os comandos asseguram que estão prontos para desembarcar de papel. Enquanto as Tropas Especiais da Marinha já estão em terra firme, chegou a hora do desembarque das Tropas Especiais do Isétimo. A comunicação entre si no terreno está em terra firme, Concentração, automatismo e proteção do grupo e de cada membro da equipa marcam a progressão dos operacionais. Uma progressão cuidadosa. Qualquer erro pode aumentar o risco da missão. Os fuzileiros navais avançam da praia para o continente em direção ao posto-comando rebelde. Os comandos fazem um pulso para a mesma direção. Os rebeldes apercebem-se da invasão e começam os disparos. O fogo aumenta de intensidade. A voz de comando dos chefes de equipa é como que combustível para a atuação das forças. Um dos operacionais das forças especiais é ferido pelos disparos dos rebeldes. Os soldados das forças especiais não deixam ninguém para trás. Há que retirá-lo da zona de fogo e transportá-lo para a praia para ser socorrido. É aqui que se revela mais uma vez a vital importância do apoio da Força Aérea e dos fuzileiros nadadores. Dois operacionais são largados ao mar. Eles podem nadar pelo menos duas mias, o equivalente a cerca de 4 quilómetros, com todo o equipamento de assalto e sobrevivência. Neste exercício, a sua missão em apenas de salvamento vai consistir em extrair o operacional ferido. Os rebeldes tremem ante o fogo das forças governamentais e fogem em bandada. A maioria morre em combate. As forças especiais em conjunto conseguem tomar o posto de comando e libertar o refém do jogo dos insurgentes. Os comandos têm agora a missão de proteger o refém libertado e deslocar-se para a zona de extração da equipa. Enquanto aguardam pelo transporte que os vai extrair da zona de conflito, os comandos fazem a proteção do helicóptero que veio para o salvamento e resgate do operacional ferido. Os fuzileiros mergulhadores trabalham para que a ação seja rápida. O soldado ferido é içado com sucesso. E começa a retirada em segurança. Em segurança, os botes partem. Chegou a altura da extração dos comandos. O helicóptero aproxima-se e recebe a indicação do chefe da equipa no terreno. Os militares aguardam para que seja lançada a corda de rapel, a fast-wrack. Depois de instruído, o refém sabe que a rapidez é uma exigência. Quando todos estão encaixados, é hora de partir. Mesmo no ar, estes soldados não baixam a guarda. Em terra, acontece a destruição do posto do comando rebelde. Enquanto um helicóptero afasta-se, o outro faz cobertura da retirada anfíbia das forças de fuzileiros navais distribuídas pelo navio-patrulha Angola Quiloães, pelas lanchas classe Mandume e pelos botes pneumáticos. A operação foi concluída com sucesso. O mundo está cada vez mais ameaçado pelo terrorismo e as fronteiras sofrem cada vez mais pressões. A preparação dos países para fazer face a esta e outras ameaças é vital. Estas forças estão talhadas para atuarem em diferentes situações, incluindo as de manutenção de paz e intervir em caso de calamidade natural ou de necessidade humanitária. Abertura Na ponta final deste especial informação sobre os exercícios militares conjuntos das Forças Armadas Angolanas, temos connosco no estúdio o General Adriano Mackenzie. É o chefe de direção principal de preparação de tropas e ensino do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. A quem deseja o prazer da sua disponibilidade, Sr. General, pergunto-lhe qual é o objetivo deste tipo de exercícios militares? O objetivo dos exercícios militares ou mesmo de manobras militares é o de se alcançar o mais alto grau de prontidão operacional das tropas e meios empregues nesses exercícios. As Forças Armadas Angolanas devem, digamos, obedecer a este calendário ou então estamos a falar de uma periodicidade muito específica para a realização destes exercícios? A realização de treinos, exercícios ou manobras está inscrita no programa de preparação operativa, combativa e de educação patriótica dos efetivos das Forças Armadas Angolanas. E de acordo com esse programa inscrito na diretiva do chefe do Estado-Maior-General, as unidades, estabelecimentos e órgãos das Forças Armadas Angolanas levam a cabo esse programa de preparação que culmina sempre com um exercício ou uma manobra para se poder apurar qual é o nível de preparação, qual é o nível de prontidão operacional das Forças e Meios. Sr. General, a julgar o trabalho que está a ser feito no âmbito desta atuada, que Forças Armadas teremos daqui a 5, 10 anos? De acordo com a diretiva do Comandante em Chefe, Engenheiro José Eduardo Santos, para as Forças Armadas Angolanas, tanto a diretiva de reedificação, é de prever que tenhamos forças armadas profissionais, à altura devidamente preparadas, ou seja, em que o Comandante da mais pequena unidade é preparado e licenciado em ciências militares, os oficiais intermédios têm os cursos de Comando Estado Maior, os oficiais do alto escalão das Forças Armadas Angolanas têm os cursos dos altos estudos militares para poderem cumprir com as suas missões. Sr. General Mackenzie, estamos em tempo de paz. Pergunte-lhe, por que razão destes exercícios militares? Estamos em tempo de paz, o país precisa de Forças Armadas a tempo inteiro, as Forças Armadas Angolanas, para garantirem a soberania e a integridade territorial do país, precisam de ter o mais alto nível de preparação e prontidão operacional contra quaisquer ameaças, quaisquer eventualidades para a salvaguarda dos interesses mais nobres, quer da população quer da nação. Muito obrigado, Sr. General, pelo prazer da sua disponibilidade. Nós vamos, naturalmente, voltar a contar com a sua disponibilidade numa próxima ocasião. Muito obrigado.